Kits para a produção de mel, irrigação e produção de peixe foram doados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, para incrementar a produção no norte de Minas Gerais. Quem tem os detalhes ao vivo sobre esse assunto é o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Nessa ação no norte de Minas Gerais foram investidos cerca de 500 mil reais nesses kits que vão atender a famílias que vivem em comunidades rurais de oito cidades do norte de Minas. E os detalhes a gente vai conhecer com Isabel Aragão lá da Codevasf. Bem, a Codevasf ela atua também nessa área de apoio de desenvolvimento e apoio às populações locais? Boa noite. Boa noite, sim. A Codevasf apoia o desenvolvimento local. Então, nós estamos executando o eixo inclusão produtiva do Plano Brasil Sem Miséria, que tem como foco a população de renda até 70 reais com esses kits produtivos, que são familiares ou podem ser também estruturantes. No caso de Minas, foram entregues apenas os kits familiares. De que forma esses kits entregues, por exemplo, em Minas Gerais, beneficiam essas populações? É uma oportunidade de incluí-los produtivamente. Então, você vê pessoas que estavam desempregadas recebendo material e treinamento para iniciar uma atividade produtiva e com isso a gente espera produzir desenvolvimento na região. E esses kits, qual é o conteúdo deles? O que tem nesses kits? Por exemplo, os kits de apicultura, eles podem variar de 10 a 30 colmeias. Eles também vêm com indumentária, que são os EPIs, também cera, formão e todo o material necessário para início da atividade. Já os kits de irrigação, eles são kits com capacidade de irrigação de 500 metros quadrados. E os kits de apicultura, eles são compostos por tanque e rede, onde nós fazemos o acompanhamento durante dois ciclos de produção, fornecendo ração e alevinos. Eles já foram entregues também em outras regiões, além do norte de Minas, né? Sim, nossa área de abrangência, todos os estados já estão sendo contemplados. Então, vai Minas, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Piauí, Maranhão e pequena parte do Ceará. E essa ação continua no ano de 2014? Exatamente. É uma ação continuada e os kits continuarão sem entregues no ano de 2014. Também agradeço, então, a participação de Isabel Aragão, da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e Parnaíba. E outras informações estão no site da Codevasf. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Legenda por Sônia Ruberti